E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão? Eu acho que todo mundo aqui concorda, carinho de pai e mãe é uma coisa que geralmente a gente gosta, ainda mais quando a gente é mais novo, o problema que tá acontecendo agora é que eu acho que pai e mãe é uma coisa que a gente tem que até começar a ficar com o pé atrás, principalmente aí nas redes sociais, né? Que a gente tá vendo tanto caso bizarro de pai e mãe estranho aí no TikTok, inclusive eu trouxe recentemente um caso de uma mãe e de uma filha que produziam uns conteúdos muito estranhos lá na plataforma, umas trollagens esquisitas, tem o link aí no card pra quem quiser assistir, foi um vídeo que bombou bastante e agora temos outra mãe pra gente expor aqui fazendo bizarrices, que fez uma coisa extremamente bizarra, né? Mas nas redes sociais aí ela mostrava que era uma mãe exemplo, que nas redes sociais todo mundo é exemplo, né? Quando a gente vai ver a fundo, a gente vê que não é bem assim. Isso porque estamos em mais um Eevee. Eu vou expor ela, o quadro onde trago tretas e casos reais de youtubers gringos, casos reais oficiais e hoje eu estou trazendo esse caso aqui, que é um caso bem complexo, tá? Então eu vou pedir pra vocês deixarem o like, que me motiva muito, faz o YouTube entregar mais os vídeos E se você não estava sabendo, essa semana foi aniversário do Luquinhas, então bota aí, hashtag, parabéns Luquinhas, parabéns Lucas nos comentários, pra gente dar parabéns aí pra ele, que ele ajuda a gente aqui, né? Me amou muito, entendeu? Me ajuda não só aqui, mas na vida. Então se a gente puder deixar essa homenagem aí pra ele nos comentários, vai ser incrível. E bora lá pro vídeo de hoje então, que a história é realmente bem complexa. A gente vai expor aqui mais uma mãe tóxica do TikTok. Essa aqui é outro nível, né? Não é nem tóxica mais. Vamos começar então falando dela que tá aparecendo aí na tela, Nikki Priest. A Nikki, ela mora na Inglaterra e ela tem só 24 anos de idade. A Nikki engravidou aos 18 anos por acidente de um cara que ela mal falava e ela mal conhecia. Então ela meio que não tinha muito contato com o pai da filha dela. A filha dela, Kaylee, nasceu no dia 31 de janeiro de 2017. E alguns meses depois, a Nikki, ela conheceu o Dan. E essa informação vai ser muito importante, porque logo depois ela ficou grávida do Dan também. Eles estavam aí fazendo uma nova família. E o Dan foi sempre uma pessoa que se demonstrou muito tranquilo ali em criar a outra filha da Nikki. Porque a ideia dele era que eles fizessem uma família ali, se juntassem e fizessem uma família e vivessem uma vida incrível, né? Eles então foram morar juntos em julho de 2019. E dessa vez, como eu falei pra vocês, a Nikki tava grávida, só que de um menino. Então todas as informações aí vão ser importantes. Gente, essa mulher é a mais fértil do mundo, né? É, a mulher bem fértil, realmente. Mas é que quanto mais nova você é, mais fértil você é, né? E além de todas as informações, vale lembrar que ela era uma pessoa muito ativa no TikTok e nas redes sociais. Ela sempre amou rede social de uma maneira geral. E sempre mostrou que ela era uma ótima mãe nas redes sociais. Isso aqui é bom a gente frisar. Ótima mãe nas redes sociais. Que na vida real já não era. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque a Nikki, ela nunca ligou pra Kaylee. E isso não é uma coisa que eu tô dizendo, é uma coisa que todas as pessoas próximas diziam. Ela sempre deixava a filha com a mãe, às vezes dias e às vezes horas. Ela ficava no celular o tempo todo. Ela realmente não dava atenção pra criança. E a gente sabe que nesse momento de crescimento, atenção é uma coisa primordial. Até pra criança evoluir, pra criança aprender. E ela simplesmente, ó, tava nem aí. A própria irmã da Nikki chegou a dizer o seguinte, abre aspas. Redes sociais e a imagem que as pessoas tinham dela eram o centro da vida dela. Então você vê que na verdade, ser famosa, ser uma pessoa conhecida, ser uma estrela, uma influenciadora. Realmente era o que a Nikki queria e talvez ela até usava a filha pra isso. Porque a gente sabe que gravidez e criança e família engaja nas redes sociais, é um fato. É, a gente sabe que tem influenciador também que pega a filha, vem cá, faz o story. Tem gente hoje em dia que vive de dinheiro dos filhos aí nas redes sociais. Isso é o que acontece, não tô inventando nada. O próprio Dan, né, chegou a dizer que a esposa, ela tratava muito mal a filha. A Kaylee, né, que ele falou que ela brigava com a menina de três a quatro vezes por dia. E que ele chegou, inclusive, até a encontrar algumas marcas pelo corpo dela. Ele chegou a dizer que não acreditava que a Nikki seria capaz de fazer alguma coisa física. Porque ele sempre viu brigas verbais, né, e que ele dizia que não acreditava que ela ia fazer isso. Porque era mãe e ela amava a criança, né, até pelo que ela postava. Então não é possível que ela ia fazer alguma coisa. Mas, né, gente, marca não vem do nada, né? Então, assim, estranho. Já a mãe do Dan, ela disse que ela sempre enxergou na Nikki uma pessoa cruel. Então você vê que a própria sogra achava ela uma pessoa ruim. Mas também não dá pra tirar muito parâmetro, porque a gente sabe que sogra, normalmente, né, às vezes, sogra e nora têm uns conflitos aí. Inclusive, me diz se você tem uma boa relação com a sua sogra, mas assim, muita gente não tem, né? Mas a sogra falou que sempre viu que a Nikki era uma pessoa ruim. E o Dan, ele acabava ficando muito responsável pela Kaylee. Porque ele via essa displicência aí da mãe em relação à filha. Ele tava casado, né, com ela. Ele falava, não, eu vou cuidar aqui. Então ele ficava muito atento em relação à educação da menina. Ele que fazia comida, brincava, trabalhava pra sustentar a casa de uma maneira geral. Enquanto a Nikki, meus amores... A Nikki não queria fazer nada, tá? A Nikki não queria fazer nada. A Nikki queria uma vibe mais... Uhul! Vou viver minha vida aqui, vou ficar nas redes sociais postando que eu vou ser uma estrela. Não quero cuidar de criança. Criança que eu fiz, que é minha filha, eu não quero cuidar. Ela é TikTok. Ela é TikTok, gente, TikTok. Mas é engraçado que eu usava criança... Enfim, usava criança nos vídeos, né? Ficou passado. Mas a verdade é que era melhor mesmo quando o Dan tava cuidando da menina. Porque a mãe dizia coisas horríveis pra ela, de acordo com testemunhas. E sempre fazia a menina chorar. Então você imagina já a quantidade de coisa que não tem na cabeça dessa menina. Pois é. Ela chegou a dizer, inclusive, pra própria filha várias vezes em alto e bom som. Que ela tinha... O maior arrependimento do mundo era aquela menina estar ali. E era aquela menina existir. É o que eu falo, você tem filho pra você não tratar bem. Mas pra você tentar ganhar dinheiro com a imagem... É que a conta não bate, sabe? Pra mim a conta não bate. É, e ninguém é obrigado a ter filho. Ninguém te obriga... Ah, você vai ter que ter esse filho. Exato. Não, mas depois que você teve, você tem todas as responsabilidades. Ah, e você tem que segurar. Criar essa criança, ser um bom pai minimamente. E assim, gente, ser um bom pai não é favor que um pai faz um filho. É uma obrigação. Colocou o filho no mundo, você tem que ter obrigação. Escolheu... Tem pai também que depois vai cobrar. Ai, mas eu te criei muito bem. Você fez sua obrigação. Você não teve porque você quis. Pois é. E a gente sabe que tem vários outros caminhos também, né? Você pode colocar filho pra adoção. Tem um trilhão de caminhos se você não tá preparada pra ser mãe, preparada pra ser pai. Agora, o que não dá é pra você escolher criar a criança. E você criar mal a criança. Entra a tratar mal a criança que não tem nada a ver com isso. Todo mundo que tava em volta dessa família ou pessoas próximas notava que a relação ali era muito ruim. E muito conturbada, gente. Tanto que os próprios vizinhos chegaram a dar vários depoimentos falando que o choro de criança na casa era incessante. Falavam que era o dia inteiro barulho de choro de criança. O dia inteiro. Você imagina isso? Porta batendo. Falavam que as portas da casa ficavam batendo o tempo todo. Que era assim, parecia... A galera chegou a descrever, inclusive, que lembrava um hospício. Olha isso. O Dan e a Nick, então, acabaram não conseguindo manter a relação. Até porque dá pra ver que eles tinham brigas aí constantes, né? Os vizinhos perceberam. E eles se separaram em 2020. E no mesmo ano, a Nick começou a namorar outro cara, chamada Callum. Ela, então, se mudou de apartamento e ela contratou uma babá. Eu acho que, inclusive, a primeira coisa... Porque, né? Já deu pra ver que ela não tem perfil de mãe. Pelo menos, então, ela coloca alguém pra ajudar. Não que toda pessoa que tenha babá não tenha perfil de mãe, gente. Eu acho que babá é uma coisa necessária pra quem pode, né? Quem consegue ter é ótimo. Mas também não vamos delegar as coisas que mãe deveria fazer pra babá. Babá tá ali pra ajudar, né? Não tá ali pra ser a mãe. Mas vamos lá. Ela mudou de apartamento e contratou uma babá. Só que um dia, gente, o que aconteceu? Essa babá, ela encontrou a Kaylee, a filha, apertando um cobertor no pescoço do irmão mais novo. Sim. A menina mais nova, meio que apertando um cobertor no irmão. Isso pra que ele não respirasse, né? E a babá disse que achou essa cena muito... Muito pesada e muito... Visual, sabe? Ainda mais uma menina tão nova fazendo isso com o irmão. Ela disse o seguinte... Eu queria levar a Kaylee. Eu estava com medo do que ela ia fazer enquanto eu estivesse fora. Por conta do que ela fez comigo lá. Mas eu tive que ir embora. Tá falando por conta da coisa que ela tinha visto lá da Kaylee fazendo com o irmão. Teve também um amigo do Callum, né? Que é esse novo relacionamento aí que ela tava tendo, né? Que chegou a falar que quando ele tava junto, né? Quando os três estavam curtindo ali, né? Ele era amigo e tava na casa ali no rolê. Que quando a filha chorava, que simplesmente eles ignoravam. E eles deixavam ela chorando até ela parar de chorar sozinha. E isso, gente, é bizarro. Porque basicamente você negligenciar uma criança. Além disso, esse amigo também chegou a contar que a Nikki se endividou. Pegou uma dívida bizarra pra conseguir alugar uma BMW pro Callum. Ela gostava de luxo, né, gente? De ostentar, de ser famosinha nas redes sociais. Agora, de ser uma boa mãe, de ter uma família direita. Eu não gostava, né? Tô completamente louca. O fato é que não se sabe nem como ela conseguiu esse dinheiro. Porque como eu falei pra vocês, ela não trabalhava. Ela postava uns vídeos nas redes sociais. Mas ela não tinha crescido a ponto de ganhar dinheiro com isso. E ela meio que deu esses 900 dólares que ela tinha conseguido. E na mão do Callum, ele alugou um carro por 600 dólares. E ele ainda embolsou o dinheiro. Ou seja, o próprio namorado ainda roubou o dinheiro dela. 300 dólares. Enfim, gente, um caos. A Nikki acabou descobrindo, então, que ela tinha sido roubada pelo Callum, né? Ela denunciou ele pra polícia. E foi todo mundo pra polícia. A família inteira, tá? Até os filhos. Levaram todo mundo ali meio que no camburão. Pra poder dar depoimento. Enfim, gente. Uma confusão. Os vizinhos falaram que foi uma doideira. Agora você imagina a cabeça dessas crianças crescendo num ambiente desse, gente. Que claramente já é um ambiente completamente desregulado. E foi o que eu falei pra vocês. Era muito doido a gente imaginar. Porque a Nikki, ela postava vídeos até fofos com a filha nas redes sociais. A gente tá até o trecho de um vídeo aí. Ela dançando, né? A gente vai borrar a imagem da filha. Mas você tá entendendo? Como é que é bizarro? E como é que a gente não pode acreditar naquilo que a gente vê? O problema é que agora, sabendo a história toda. Entendendo tudo que tava acontecendo ali e tudo que tá acontecendo. A gente vê que realmente o que ela queria era engajamento. E que não existia carinho ali de mãe e filha. Mas ninguém imaginava que a história ia tomar viradas bizarras. E que ia ficar ainda mais sinistra. De acordo com o que as coisas iam acontecendo. Nas filmagens da câmera do prédio. Já era possível também ver que a relação ali. Que o tratamento era muito esquisito. Nesse vídeo delas entrando no elevador. Você consegue ver que a Nikki, ela não chega nem a dar a mão pra filha. Ela simplesmente entra no elevador. Não olha nem pra menina direito. Fica se olhando no espelho. Totalmente egocêntrica. Sem nenhum cuidado. Porque qualquer pai e mãe. Que a gente vê que tem um mínimo de amor pelo filho. Dá a mão. Toma cuidado pra criança não tropeçar. Não cair no vão do elevador ali. Ou enfim. Não. Ela simplesmente deixava a filha dela ali. Andando de qualquer jeito. Esse vídeo dessa câmera de segurança. Foi gravado no dia 8 de agosto de 2020. E no dia seguinte. Foi quando a pior coisa que ninguém imaginava. Ia acontecer. Na verdade assim. Eu acho que com esse histórico aqui. As pessoas próximas. Elas deviam imaginar. Então elas já deveriam ter feito alguma coisa. Mas infelizmente as coisas andaram pra outro nível. O Matthew. Aquele amigo que eu falei pra vocês. Era o mais próximo ali do casal. E ele tava no apartamento na noite do dia 8. No depoimento que ele deu. Ele disse que quando ele chegou ali na casa. No dia 8 né. O clima tava totalmente normal. Que não tinha nada acontecendo. A Kaylee. Ela tava bem. E ela já tava com o pijama pra dormir né. A filha. A mãe e o namorado. Tavam no quarto. Acabaram se trancando ali no quarto. E ficaram conversando por alguns minutos. Isso foi o que o Matthew disse que conseguiu ver. Mas parecia que tava tudo normal. O Matthew disse que não conseguiu ouvir o que eles estavam falando no quarto. Mas que parecia uma conversa normal. A Kaylee tava no quarto dormindo. E ele simplesmente decidiu ir embora. Então ele tava ali na casa dos amigos. E falou. Não beleza vou embora. Basicamente o pior já tinha acontecido. O médico que examinou né. O corpo da Kaylee. Ele chegou a dizer. Que ela tinha marcas tão fortes no corpo. Que ele só chegou a ver uma coisa parecida. Uma vez. Quando uma pessoa foi esmagada por um cavalo. Então que ele como uma pessoa que já estava acostumada a ver esse tipo de situação. Que ele nunca tinha visto algo assim. Ele disse que era visível que essa menina sofria maus tratos há muito tempo. Muito tempo. Ele falou o seguinte. Seja por qualquer causa. Ou quem quer que tenha feito. É visível pra qualquer um. Qualquer um. Que essa menina estava extremamente machucada. O que se sabe é que essa atrocidade aconteceu aí. Entre as 11 da noite. Do dia 8. E as 11 da manhã. Do dia 9. Que aconteceu por esse período. Que foi mais ou menos essa hora. Que a própria Nikki chamou a ambulância. No celular dela foram encontradas mensagens que ela mandou pro Calo. Né? Pro namorado dela. E nessas mensagens de maio. Eles viram mensagens onde ela dizia que ela queria acabar com a própria filha. Eu vou acabar com a vida dela. Por quê? Porque ela fica saindo da sala e indo pra cozinha. E eu estou cheia disso. Eu bati nela por querer fazer cocô antes de dormir. Boa. Deu uma nela por mim. Eu vou, baby. Então você imagina o que essa garota passou. Não só em relação à mãe. Como agora a gente vê ao padrasto. Diferente do histórico que a gente tinha com o Dan. Que era uma pessoa que realmente tratava ela bem. Olha que loucura. E ela só estava fazendo coisas normais de uma pessoa. De uma criança. Que ela vai querer ir no banheiro antes de dormir. Ela vai querer transitar pela casa. Só por essas mensagens dá pra ver o quão cruéis são essas duas pessoas. A gente não pode... Eu não sei nem se a gente pode chamar de pessoas. Tudo que a garota fazia irritava ela. Então dava pra perceber que além de não ter nenhum perfil pra ser mãe. Ela tinha raiva de absolutamente qualquer coisa que ela fizesse. A pessoa transitar de um cômodo pro outro. E gente... É uma criança. Ela não tinha culpa de absolutamente nada. Quando a ambulância chegou no apartamento. Encontraram a Nikki aos prantos. Falando que não tinha acreditado com o que tinha acontecido com a filha. Chorando muito. E ela dizia pros paramédicos que ela achava que a filha dela tinha morrido. E realmente tinha, né? Um dos paramédicos disse o seguinte. Foi aí então que começou uma super investigação policial. Porque a Nikki, ela dizia que ela não tinha feito nada com a própria filha. Segundo ela, o Colin, ele chegou aí no quarto de madrugada. E ela acreditava fielmente que ele tinha feito alguma coisa de madrugada. Ela disse que assim que ela chegou no quarto da filha de manhã, ela logo ligou pra ambulância por ter encontrado já a filha naquela situação, né? Mas a gente sabe, meus amores, nessa altura, que independente do que tenha acontecido, ela era também responsável pelo que tinha acontecido. Se é que é ele que tinha feito isso. Porque as mensagens que ela já tinha mandado pra ele, então ela já tinha demonstrado que ela queria que isso acontecesse. E ela já agredia a menina. Então, tipo assim, uma mãe não pode normalizar isso com a filha. Cara, que absurdo. É surreal. E se você acha que essa história já não tá toda bizarra, enquanto a investigação tava acontecendo, a Nikki começou a fazer uma sequência de vídeos no TikTok em homenagem à filha, em memória da filha. Porque a gente sabe que vídeos de memória e de homenagem trazem o quê? Engajamento, curtida. Então, até nessa hora, ela tava preocupada com ela. Com o que ela ia ganhar com isso. Uma pessoa completamente doente. Nos vídeos, ela falava que a filha era o amor da vida dela, que ela sentiria sua falta pra sempre. Gente, surreal. O caso, ele repercutiu muito na Inglaterra. E uma das pessoas que ficou mais afetada com tudo que aconteceu foi o Dan, o ex-namorado da Nikki, né? Que ajudou a criar a menina ali até os dois anos de idade. Ele tava completamente desacreditado e muito triste com o que tinha acontecido. Ele, inclusive, criou um memorial pras pessoas prestarem homenagens pra menina. Então, parece que a questão é que o padrasto aí tinha um carinho maior do que a mãe. Esse padrasto, né? Porque o padrasto atual era um nicho, né? É, o ex-padrasto, exatamente. Porque o atual era horrível, realmente. Já na corte, o casalzinho, que antes ficava se mandando mensagem, falando coisinha, agora tava jogando a culpa um pro outro. Enquanto a Nikki dizia que nunca faria mal a própria filha, o Callum respondeu dizendo que ela maltratava a filha o tempo todo e que, de fato, era uma péssima mãe. Obviamente, o juiz do caso considerou os depoimentos deles muito inconsistentes, achou muito estranho. E decidiu prender os dois, porque viu ali que os dois possivelmente tinham culpa ali no cartório. E disse que, com certeza, eles eram os únicos responsáveis pelo que tinha acontecido com a Kaylee. No depoimento, a Nikki chegou a dizer que tinha muito medo do Callum, porque ele era muito agressivo. Ela falou o seguinte, abre aspas. Eu deveria ter feito algo pela minha garotinha, mas eu estava com medo do que poderia acontecer comigo. Por causa das agressões dele, eu o amava. Teve uma vez que eu falei com uma amiga sobre a situação que estava passando e ela, basicamente, me disse para largá-lo. Quando perguntaram para ela por que ela não dava atenção para a filha, porque tinha aquele vídeo, né, dela andando na frente da filha, entrando no elevador e ignorando a distância da filha, basicamente. Ela disse que era porque a filha dela era muito independente e que a filha dela adorava andar sozinha. Era muito independente, então por isso que ela deixava a filha ali solta. Durante a noite do dia 8, a menina disse que já não se sentia bem e acordou de madrugada dizendo que estava doente. O Callum, ele deu banho nela enquanto a Nikki fazia um chá na cozinha. A Nikki disse que ouviu alguns barulhos estranhos vindos do quarto. Eu ouvi batidas, eu acho que foram entre 3 e 5, foram ficando cada vez mais altas. Eu fui até o quarto e ele estava segurando ela pelo estômago. Quando a Nikki perguntou o que estava acontecendo, o Callum disse que estava segurando ela daquele jeito para ela continuar na cama, porque ela não estava querendo dormir, não estava querendo ir para a cama. A Nikki, então, disse que deixou o chá ali, saiu do quarto até ele conseguir fazer a menina dormir e que deixou os dois ali. Durante o dia, a Nikki disse que demorou a ir até o quarto da filha, né, porque ela disse que como a filha ficou acordada até muito tarde, já estava meio que passando mal, ela deixou a filha dormir bastante para ela poder descansar, só que a Nikki falou, né. Então, ela meio que foi tomar café, usar o celular, postar no TikTok, né, em vez de olhar como é que estava a filha que tinha passado a última noite doente, que tinha reclamado para ela e para o padrasto que estava mal. Ela disse que ela só começou a entrar em desespero quando ela foi para o quarto, encostou no braço da Kaylee e percebeu que ela estava muito gelada. Então, ela fez uma ligação para o Callum, em vez de ligar primeiramente para a emergência, né, ela ligou primeiro para o Callum, para depois ligar para a emergência. Então, isso também já é super estranho. Basicamente, só depois ela chamou a ambulância. Esquisitíssimo. Falou também que não disse que foi ele quando a polícia perguntou, porque ela estava com medo. E ela tinha medo ali do que ele podia fazer. Ela disse o seguinte, A defesa do Callum alegou que a culpa era toda da Nick, que ela que tinha feito isso, alegou que ela era completamente obcecada e viciada em redes sociais e viciada em ser famosa. Esse era o grande objetivo da vida dela e que ela não ligava para mais nada. Não ligava para nada, né, nem para a criação da filha. E a verdade é que a gente nunca vai saber exatamente o que aconteceu naquele dia, porque até hoje os depoimentos dele se mantém, um jogando a culpa para o outro. Mas o fato é que a Kaylee passou por situações muito pesadas, né, e infelizmente ela acabou virando um anjinho por conta de todas essas coisas que ela passou desde o começo da vida dela. E desde antes, né, porque até o ex-companheiro da Nick chegou a falar que ela realmente gritava e tratava a menina muito mal. Várias pessoas, vizinhos, comentavam sobre os barulhos. Então era visível que essa relação não era nem um pouco saudável. É muito triste a gente ver a obsessão das pessoas por alguma coisa específica. Aqui a gente está falando sobre a fama dela ser tão focada nisso, não ligar para mais nada na vida dela e simplesmente negligenciar a própria filha. Mas aqui a gente podia estar falando de qualquer outra coisa. Isso é uma enorme monstruosidade isso que aconteceu. Tudo que a menina precisava, que a filha precisava, era de atenção, era de amor de mãe. E a verdade é que a própria filha não parecia ser importante o suficiente para a Nick. E aí o que eu falo para vocês é o seguinte. Olha que loucura. Uma pessoa que as pessoas olhavam nas redes sociais e achavam que era uma ótima mãe, que tinham como uma mãe exemplo, uma mãe fofa, era uma pessoa capaz de fazer isso. O que a gente vê na internet, a construção que as pessoas fazem na internet não é nem um terço do que as pessoas são na vida real. E isso a gente está vendo cada vez mais nas redes. E essa obsessão pela fama está ficando uma parada completamente descompensada. Inclusive eu queria muito ouvir a opinião de vocês aí nos comentários também. Porque aqui no Ziv geralmente eu não costumo dar muito a minha opinião. Eu conto a história para vocês e depois vocês comentam aí. Mas eu acho que talvez seja legal a gente criar um espaço de conversa, de debate. Eu vou até conversar aqui um pouco com o Lucas. Se vocês gostarem desse final aqui, onde a gente conversa um pouco, vocês podem deixar o like. Mas basicamente é assustador. O que eu sinto é que existe uma pressão muito grande às vezes, nas mulheres no geral também, de terem que ser mães. E às vezes pessoas que não têm perfil para ser mãe, estão virando mães. Ser mãe não é para todo mundo, gente. Ser mãe, criar uma criança não é para todo mundo. Ser pai não é para todo mundo. Eu acho que as pessoas precisam entender qual é o perfil delas. Porque às vezes não é só sobre, ai meu sonho é ser. Será que você quer realmente se dedicar a uma criança? Será que você realmente quer se dedicar a criar uma pessoa? Isso é uma coisa que as pessoas precisam colocar na cabeça. E eu vejo que isso não acontece. E muitas vezes, pelo que a gente vê nas redes sociais, é que foi o caso dessa mulher. Para mim é bizarro. E eu acho que tem uma questão muito importante. Quando a gente defende questões da pessoa ter o direito de abortar. Quando a gente defende o direito da mulher sobre o corpo dela. É sobre isso que a gente está falando. É não chegar num caso extremo como esse. A gente sabe que existem métodos para tentar evitar a gravidez. A gente sabe que existe a adoção. Só que isso não pode ser um tabu. A pessoa colocar alguém para adotar. Cara, às vezes ela está fazendo o melhor para a filha dela. Tipo, a gente viu um escândalo que foi, não vou falar o nome da pessoa. Para poder preservar a imagem dessa pessoa. Mas o quanto ela foi julgada. E que absurdo isso. A gente como sociedade falha muito. Toda vez que a gente culpa uma mulher por uma decisão do corpo dela. É, e a gente vê agora que o que desenrolou nessa história poderia ter sido evitado. E não só por outras pessoas. Como também pela própria mãe. Ela poderia ter tratado a filha com amor. Ela poderia ter tido uma relação completamente diferente. E isso é uma coisa para a gente levar para a nossa vida. Você que está assistindo esse vídeo. Você que vê, às vezes, uma relação estranha. De um vizinho, de uma vizinha com os próprios filhos. Você pode ser parte de uma coisa enorme e horrível futuramente. Então, denuncie. Fale sobre. Comente com as pessoas. Faça com que as coisas, elas não terminem assim. Sabe? Desse jeito triste. Que infelizmente agora não tem muito o que ser feito. Eu espero que esses dois apodreçam na cadeia, né? É o que a gente espera. Mas a gente sabe também que daqui a pouco, cadeia no mundo, de uma maneira geral. As pessoas fazem um serviço aqui, outro ali. Daqui a pouco está todo mundo fora da cadeia. Faz as coisas que faz. E é isso. E não normalizem a agressão. A agressão não é justificável. A agressão não é educação. Exatamente. Tem pai que fala, é o jeito que eu crio meu filho. Cara, não é. Desculpa. Mas se você precisa partir para uma agressão, é que você não consegue conversar. Não consegue explicar o seu ponto. A gente sabe que existe muito isso. Já aconteceu comigo. De... Ah, não. Eu estou certo e pronto. Cala a boca. Não sei o quê. E não é assim que as coisas funcionam. E se chega num nível de agressão que te preocupa, gente, tem conselho tutelar, tem vários órgãos responsáveis por analisar isso. Você não tem que analisar. Você não tem que falar assim, ah, eu acho que... Fale para o órgão responsável, o órgão vai investigar. E se tiver algum problema, o órgão vai fazer o melhor para a criança. Exato. Não importa esse pai agressor, não importa essa pessoa que está fazendo isso. O que importa é o bem-estar da criança. E por isso que a gente também, como sociedade, precisa proteger essa criança também que está passando por alguma coisa. Pois é, gente. É assim, eu quero muito saber a opinião de vocês. Quero saber se vocês gostaram desse estilo que a gente acabou falando menos. Tipo, a gente falou mais o caso. Vocês preferem que a gente comente no final? Vocês gostam que a gente vá falando no meio também? Enfim, dê a opinião de vocês aqui nos comentários. Eu acho que é legal a gente, de repente, debater um pouco mais no final dos casos também. Me indica se vocês gostaram desse estilo. Se não, a gente também não faz mais. Mas para ouvir a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um caso legal, mas eu acho que é uma coisa que pode ligar uma luzinha aí. Se você estiver vendo alguma situação bizarra. Se você está passando por uma situação bizarra também, busque. Ajuda. E eu acho que a ideia dos vídeos aqui do canal estão sendo cada vez mais a gente falar sobre temas. Alguns mais pesados, outros mais leves. Mas que a gente consiga trazer alguma mensagem que seja interessante. Espero que vocês estejam gostando desse estilo de vídeo. E é isso. Um super beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.